Vocês se lembram desse imitador do Goku, Matheus Oliveira, ganhou fama há alguns anos, atrás por ter a voz igual do Goku. Muitos canais grandes divulgaram o seu trabalho, como o Ennerd o próprio vendeu bezerra, mas sua carreira foi interrompida por uma suposta acusação de um crime, que não posso citar. Mas será que ele é culpado mesmo? Bom, segundo informações, ele já foi solto por faltas de provas, mas ainda ele não quis falar nada sobre o assunto, nem postou nenhum vídeo em seu canal. Mas ele postou uma coisa, uma descrição. Vejam, ele deve estar com muita vergonha porco e ainda tem muitos comentários maldosos. Pra mim ele é inocente, ele deveria voltar.